Bom dia, Paula. Bom dia a você de todo o Brasil. Agora são 9 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília e você fica bem informado aqui na TV Canção Nova. Direto de Macau, na China, vamos ter uma atualização sobre o novo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde decidiu que o surto é uma emergência de saúde pública e de preocupação internacional. De Londres, a saída definitiva do Reino Unido da União Europeia. Aqui no Brasil, a festa salesiana pelo dia de Dom Bosco e ainda a previsão do tempo para Minas Gerais e para todo o Brasil. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Bem, a gente começa essa edição com informações sobre o coronavírus, que tem alterado a vida dos chineses. Nos últimos dias, muitas pessoas têm ficado fechadas em casa. O nosso correspondente em Macau, José Miguel, fala de sua experiência. Bom dia, Brasil. São neste momento em Macau, 6 horas e 45 da tarde. Eu estou com a minha família em casa, a seguir instruções do governo de Macau, devido ao coronavírus que está a afetar toda esta região desde há cerca de um mês. Segundo dados recolhidos, às 6 horas e 27, portanto, há cerca de 20 minutos, tinham sido registados neste momento 9.924 casos, dos quais resultaram 213 mortes, sendo que o coronavírus já chegou a 24 países. Dizer que as festividades do ano novo chinês terminaram na passada quarta-feira, portanto, há dois dias, mas o governo de Macau suspendeu todos os serviços da administração pública, sendo que também as empresas privadas seguiram o mesmo exemplo e os residentes de Macau estão a permanecer a maior parte do dia dentro de casa. Dizer também que os serviços mínimos vão se mantendo, a polícia, os bombeiros, os hospitais, que a venda de máscaras está acondicionada, portanto, só são vendidas 10 máscaras por cada residente de Macau a cada 10 dias, o que dá uma máscara por dia. Dizer também que não há falta de comida e que os países estrangeiros estão neste momento a repatriar os seus cidadãos que vivem aqui na China. Dizer aos macaienses que vivem no Brasil que a situação está controlada e que não se esperam, pelo menos em Macau, o aparecimento de novos casos, pelo menos em grande escala. De Macau, José Miguel Incarnação, Proc. Canção Nova, Notícias. Agora a gente vai para Londres. Depois de três anos e meio de debates, o Reino Unido oficialmente deixa a União Europeia e vai entrar imediatamente num período de transição. Vanessa Andrade vai nos explicar o que deve mudar durante esse período. 31 de janeiro de 2020 se torna uma data marcante na história do Reino Unido. Às 11 horas, horário local e à meia-noite de 1º de fevereiro, na Europa Central, o Reino Unido deixa oficialmente a União Europeia. Na tarde de ontem, representantes do governo fizeram algumas conferências para tranquilizar a população e explicar que nada vai mudar do dia para a noite. Porque o Reino Unido agora entra em um processo de transição de 11 meses e continua sobre as regras da União Europeia durante esse período. E vai poder ter tempo hábil para renegociar novos acordos comerciais. Ou seja, até 31 de dezembro de 2020, a livre circulação de pessoas continua como acontece hoje. Ontem, eu passei pelo processo de migração porque eu retornei para a Inglaterra e eu percebi que as pessoas com passaporte europeu e passaporte britânico são direcionadas para o mesmo setor, apresentando apenas passaporte e carteira de identidade. Pessoas com outras nacionalidades são direcionadas para um outro setor, apresentando passaporte e visto para entrar no país. Durante esse período de adaptação, o Reino Unido vai continuar contribuindo com os orçamentos da União Europeia, porém, não terá mais voz ativa e não poderá ocupar mais cargos na Comissão Europeia. Por isso, eles devem perder cerca de 73 vagas dos eurodeputados que devem retornar para a Inglaterra e assumir cargos por aqui. Caso o primeiro-ministro Boris Johnson queira participar de alguma reunião, ele deve receber uma carta formal. Sobre a data de hoje, o primeiro-ministro disse que é uma data muito importante e que marca o início de uma nova era. Sobre os direitos e deveres dos britânicos fora do Reino Unido e dos europeus dentro do Reino Unido, o acordo do Brexit diz que eles devem se registrar como residentes até 30 de junho de 2021 para poder manter todos os seus deveres e direitos. Após esse período, o Reino Unido vai implementar o seu novo processo de imigração. Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. É, o Brexit também é notícia nos principais jornais internacionais. A manchete do El País diz A Europa entra numa nova era. A capa do britânico The Telegraph estampa. Boris Johnson elogia o início de uma nova era ao comemorar o dia do Brexit com um corte de impostos. E o francês Le Monde destaca que realmente vai mudar o que realmente vai mudar nessa era pós-Brexit que começa à meia-noite de hoje. E nossa equipe conversou com um professor de relações internacionais aqui no Brasil, Maurício Fronzanalha, sobre este assunto. E ele explica o que vai acontecer com o Reino Unido a partir de hoje. Quando se tem uma integração no nível que foi feito com a União Europeia, então você integra toda a sua cadeia econômica de serviços, a questão do fluxo de pessoas, livre circulação de capital, livre circulação de pessoas, e isso vai cessar. Assim, como se demora anos para se fazerem esses laços de integração, também eles não são rompidos de uma única vez. Então, tem ali, tem ainda alguns processos que precisam ter uma solução. Mas a Grã-Bretanha deixa de fazer parte oficialmente da União Europeia, então ela deixa de ter os privilégios que ela tem como sócia. E ela deixa também de ter, ela deixa de ter o ônus e deixa de ter o bônus também de fazer parte da União Europeia. Então, principalmente a circulação de pessoas, ela já se torna mais difícil de cidadãos britânicos e de outros cidadãos europeus. Aí vai depender da relação que a Grã-Bretanha fará com cada país, do acordo que tem com cada um dos países da União Europeia. A questão de comércio também fica mais complicado, porque você ainda, você não está mais naquela zona de livre comércio, que tem aqueles privilégios todos. Mas todas essas consequências, elas vão ser mitigadas ainda ao longo do tempo. É preciso de tempo para saber o quanto elas afetarão a economia britânica. Elas afetarão, não se sabe exatamente qual a proporção. É preciso esperar, então, que os fatos aconteçam. Vamos para um breve intervalo e, a seguir, vamos ver como fica a previsão do tempo para Minas Gerais. Agora você confere imagens aqui de São Paulo. A mínima hoje é de 21 graus e a máxima, 32. O presidente Jair Bolsonaro esteve no Hospital das Forças Armadas em Brasília na noite desta quinta-feira. De acordo com alguns jornais, o presidente já tinha uma avaliação programada e realizou exames de rotina. Ontem, o presidente também esteve em Minas Gerais para ver a situação causada pelas chuvas nos últimos dias. Durante a visita, sobrevoou a região e depois se reuniu com autoridades e prefeitos dos municípios atingidos. O avião presidencial pousou no aeroporto internacional Tancredo Neves no início da tarde. Oito ministros acompanharam Jair Bolsonaro durante a visita. Assim que chegou, o presidente embarcou em um helicóptero da FAB e junto com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sobrevoou as cidades de Belo Horizonte, Betim, Contagem e Birité, Raposos e Sabará, que foram severamente atingidas pelas chuvas dos últimos dias. O sobrevoo do presidente Jair Bolsonaro durou cerca de uma hora. Em seguida, ele voltou para o aeroporto e se reuniu a portas fechadas com autoridades e alguns prefeitos dos municípios afetados. Apresentar o que foi conseguido até o momento por parte da área federal, disponibilizamos então hoje um bilhão de reais para esta região sudeste atingida. Também os demais ministros como infraestrutura, a liberação de rodovias que estavam bloqueadas, a Caixa Federal também, a liberação do FGTS, a saúde, bem como os demais ministérios. Até o momento, 123 cidades brasileiras têm reconhecimento de situação de emergência do governo federal. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, o apoio a esses locais será integrado em todas as esferas e ministérios. O governador de Minas Gerais voltou a falar da ajuda humanitária que está sendo oferecida às áreas afetadas e destacou que com a diminuição da chuva, agora o apoio entra numa segunda etapa. Além de anunciar a liberação de um bilhão de reais para a região sudeste durante a reunião, Bolsonaro também editou medida provisória que abre crédito extraordinário de 892 milhões de reais em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional. O objetivo é viabilizar auxílio emergencial aos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A MP será publicada amanhã no Diário Oficial da União. E como vimos aí na reportagem da Monize, Belo Horizonte ainda sente os impactos dos estragos causados pela chuva. Mais de 71 linhas de ônibus foram afetadas. O final de semana em Minas Gerais deve ser ensolarado, mas com pancadas de chuva à tarde e à noite. Confira agora a previsão do tempo para hoje e para o final de semana. Sexta-feira com tempo seco no Rio Grande do Sul. Chove em Santa Catarina e no Paraná. O final de semana do Sul é sem mudanças com chuva no final do dia. No sudeste, tempo firme em Minas Gerais, Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, chove a partir da tarde. Já no sábado, não chove no leste de Minas e no Espírito Santo. Chuva rápida em São Paulo. Domingo, pode chover no litoral de São Paulo. No Espírito Santo e Minas, sol com poucas nuvens. No centro-oeste, dia chuvoso no Mato Grosso do Sul. Para os demais estados, chove apenas no final do dia. Sábado, com tempo bom em Goiás e no Distrito Federal. E dia nublado no Mato Grosso. No domingo, chove no Mato Grosso do Sul e em Goiânia. Na região norte, no Tocantins e em Roraima, tempo seco. Pancadas de chuva a qualquer momento no Acre e no Pará. Sábado e domingo, será com tempo seco. No Tocantins, Pará e em Roraima. Com chuva a partir da tarde. No nordeste, pancadas de chuva rápida no leste da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Sergipe e Alagoas. Tempo seco no Piauí e no Maranhão. No sábado, a previsão para o nordeste se repete. Domingo, com tempo firme na Bahia e em Sergipe. A partir de hoje, passa a ser obrigatório o uso do modelo padrão Mercosul para as placas de carros em todo o Brasil. A mudança será para carros novos, que serão emplacados pela primeira vez. Mas a placa pode ser também solicitada em caso de furto, dano ou perda do carro, troca de cidade ou caso o proprietário queira um novo modelo. A nova placa tem a bandeira do Brasil e a identificação digital por QR Code. E a seguir, vamos ao vivo com o André, num lugar muito especial. O dia de Dom Bosco é destaque hoje no nosso canal de notícias. Vamos agora lá para a Cachoeira Paulista para conferir os detalhes com a Jéssica. Bom dia, Jéssica. O que você destaca para a gente? Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. Bom dia de Dom Bosco. Tudo a ver com a Canção Nova, que faz parte da família salesiana. Hoje, o Monsenhor Jonas Habib presidiu a missa das 7 horas da manhã aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Ele encorajou os católicos a serem também transformadores da sociedade, como foi Dom Bosco. O Monsenhor Jonas destacou também que Dom Bosco foi um grande influenciador. Nós temos outra matéria no nosso site hoje que mostra isso. Conversamos com alguns padres que desde cedo frequentaram os oratórios tão característicos do carisma salesiano e que se tornaram padres por inspiração do santo e de toda essa obra. Vale a pena a leitura. Fica o convite para vocês acessarem o nosso site, noticias.cancionova.com e acompanhem também pelas redes sociais. Segue a gente no Instagram, que a gente está atualizando tudo nos stories para vocês não perderem nada. Um abraço e bom fim de semana para vocês. Obrigada, Jéssica. E continuamos falando de Dom Bosco. Agora vamos ao vivo lá com o André Cunha, que está no Museu da Obra Salesiana aqui no Brasil. E aí, André, muita festa para a família salesiana hoje, né? Ah, com certeza, Adelita. Viva Dom Bosco, né? 31 de janeiro é a data da morte de Dom Bosco. Ele faleceu no ano de 1888, deixando o que nós conhecemos hoje como família salesiana. Inclusive, a Canção Nova foi admitida oficialmente no dia 2 de janeiro. de 2009, então, pertencendo oficialmente à família salesiana, que tem instituições e membros espalhados pelo mundo inteiro. Uma das instituições aqui no Brasil é onde nós estamos, o Colégio Liceu Coração de Jesus, que abriga o Museu da Família Salesiana. Aliás, o Museu da Obra Salesiana no Brasil, que tem diversos objetos de Dom Bosco. A gente está bem aqui à frente da alva de Dom Bosco, o barrete que ele utilizou, tem uma relíquia. Enfim, são diversos objetos, diversas relíquias que estão disponíveis ao público. A gente vai conversar agora com o Padre Douglas Verde, que é diretor-geral aqui do Colégio Liceu Coração de Jesus. Bom dia, Padre. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem. Graças a Deus. Padre, o que as pessoas podem encontrar aqui nesse museu? Esse museu, ele é destacado, o espaço justamente para mostrar quanta coisa a família salesiana tem, em especial de Dom Bosco. Não só objetos do Liceu Coração de Jesus, mas também das missões salesianas do Mato Grosso, e também outras obras de arte e vários outros objetos que o Liceu Coração de Jesus possui. E nós, então, reservamos todo esse espaço para marcar a nossa história. O Dom Bosco era um homem extremamente devoto de Nossa Senhora. Tem uma exposição dedicada à Virgem Maria aqui, né? Sim, sim. Temos uma exposição de 180 imagens de vários títulos de Nossa Senhora. E não foram compradas aqui no Brasil, né? Mas um salesiano que acabou viajando bastante, porque era missionário, e ele, então, cada país que passava, comprava uma imagem de Nossa Senhora, típica daquela região, daquele país. Então, ele foi comprando e montou este acervo de 180 imagens. Como é que faz para acessar o museu? O museu, ele é aberto de segunda a sexta, ele é gratuito, funciona sempre no período da manhã e da tarde, e é sempre bom também agendar, né? Para que a gente possa também acolher grupos pequenos, grupos grandes também de pessoas. Ele está dentro do Liceu Coração de Jesus, que esse ano completa 135 anos, né? Dentro desta obra maravilhosa, né? Uma arquitetura muito bonita, um santuário também muito bonito, e pode-se, então, agendar através aqui do museu, entrando no seu site. Ok. Muito obrigado, padre. Fica, então, a dica, Adelita, no dia de Dom Bosco, né? No resto do ano também, o museu está aberto e disponível a todos, visitar e fazer essa experiência com este santo tão amado por todo o mundo. Adelita, bom dia para você, bom dia para todos. Bom dia, é isso mesmo, André. Obrigada pelas dicas, viu? E a gente termina hoje falando sobre a humilha do Papa Francisco na Casa Santa Marta, no Vaticano. O Papa falou sobre um dos males do nosso tempo, que é a perda de sentido do pecado. Citou Davi, que caiu em tentação, um perigo que todos nós corremos. Davi caiu numa vida cômoda e se esqueceu que era eleito por Deus. Ele era como tantos homens de hoje, pessoas que parecem boas, que vão à missa aos domingos, mas que perderam a consciência do pecado. O Santo Padre explicou o modo, pouco a pouco, como o pecado toma conta e posse do homem, aproveitando a sua comodidade. Pensemos um pouco, qual é a atmosfera espiritual da minha vida? Escuto a repreensão de algum amigo, do confessor, do marido, da esposa, dos filhos? De quem me ajuda um pouco? Fica aí, então, a dica do Papa Francisco para hoje. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Outras informações você confere no noticias.cancionnova.com ou na edição do Canção Nova Notícias da Noite, às 6h45. Um ótimo dia, um ótimo final de semana para você. E fique agora na companhia de Renata Vasconcelos com o programa Manhã Viva. Um bom dia, Renata. Feliz dia de Dom Bosco para você. Legenda Adriana Zanotto